Chama meus amigos! Ai, vai bom! Uou! Mano, e a moto nem tá no pezinho, pai. A moto tá de pé, paradinha, quietinha. Ela tá de pé. Mano, olha isso. Rapaziada, mano, no vídeo de hoje eu quero desafiar todos os meus amigos a dar um grau, mano, com a minha 160 Ticã. Ela vai ser o nome dela, é o Ticã o nome dela. É Ticã com a moto de duas rodas. Ticã. Hã? Mitã? Mitã. Rapaziadinho, então, hoje eu vou fazer o seguinte. Quem de vocês consegue dar um grau com a 160 de duas rodas? Mano. Mano, o Teco. o Teco mostrou que tem habilidade. É os de vida. É os de vida. Teco, você vai pro primeiro. Vou iniciar? Ou você vai pro primeiro? Ah, qualquer um. Quem que sabe? Quem será o primeiro pode ser o último. Eu acho que nem consegue. Tiago, você domina? Eu vou assim, aparecendo no vídeo. Oh, o Tiago fez alguma coisa. É, o Tiago sabe. Não, você sabe, Tiago. Não, você sabe, Tiago. Eu não treino mais. Os caras ficam o dia inteiro fazendo isso. Rapaziada, vamos ver qual dos meus amigos é o melhor grauzeiro. E, mano, com essa exclusividade de moto, né, mano? Que é uma moto de duas rodas. Eu fiz esse projetinho aqui, rapaziada, pra ver se dava bom. Eu andei na rua com ela, mano. Eu saí da oficina lá longe e vim dirigindo pra cá. Só eu sei o que é digeribilidade com ela. Mano, é difícil, mano. Juro. Só que... Fio. Hã? Mano, eu tentei. Mas não dá, não. Não dá, não. Mano. Mano, é difícil, hein. Tiago, é você. Mano, vai, Tiago. Você que vai começar. Eu vou até pedir pro Tec. Ô, eu quero uma votação aqui. Eu quero todo mundo que vai participar pra cá. E eu quero que vocês votem quem vai ser o campeão. Sabe por quê? Eu vou dar 500 reais pra quem for o melhor. Não, então eu vou dominar. Chama, rapaziadinha. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o site da Blaze, mano. Lembrando que o site da Blaze é só pra maior dos oito anos e jogue com responsabilidade, demorou? Gente, você fazendo a sua primeira conta aqui na Blaze, você vai colocar o meu código LEO2022 pra você ganhar bônus, tá bom? Bônus de boas-vindas de até mil reais e quarenta rodadas grátis. Lembrando que na Blaze agora você pode fazer o seu depósito mínimo de um realzinho. Coloca um real, cinco reais, dez reais. Joga pra se divertir e se entreter aqui no site da Blaze, rapaziada. E lembrando vocês que o depósito é pelo Pix e a retirada é mais rápida ainda. É pelo Pix também, tá, rapaziada? Então, vambora que nada a jogar hoje. Fortune doble, rapaziada. Eu tô com 3.500 na minha banca e olha o que eu vou fazer. Eu não vou colocar nem no vermelho e nem no roxo, rapaziada. Eu vou colocar aqui direto nesse aqui, ó. No pandinha. Coloquei cem real aqui no pandinha. Lembrando, se cair no pandinha é até duzentos e cinquenta vezes. Vai, três, dois, um... Rodou. Rodou, 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 rodou. Vambora, vambora. Se cair agora eu vou cascar. Se cair agora eu casco. Ah! Mentira, rapaziada. Caiu. Vamos ver quantas vezes foi. Vamos ver. Vezes nove vezes cem reais. Então, mano, vai dar um novecentos e cinco reais. Esqueça tudo, rapaziada. Esse aqui é o novo jogo da Blaze. Tá pagando demais, mano. No pandinha. Eu fui no pandinha. Quero pandinha. Em uma rodada só eu já tô com 4.339 na minha banca, meu parceiro. É isso. Esse aqui é o site da Blaze. Vem jogar. Vem se divertir. E vamos embora, meu irmão. Lembrando que o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia. Sete dias por semana. Você pode atender caso você tenha alguma dúvida. É isso, meu parceiro. Vambora pro vídeo que já pisou. Boa. Chama. Não, de verdade mesmo. Quem quer ser o júri? Quem quer ser o júri? Fica aqui. Você vai tentar dar o grau? E você? E você, Gabi? E você, Gabi? Ah, não, velho. O James tem sim. Rapaz, eu vou cair, homem. O James, o Gabi e o Tec e o Thiago. Então vai, então. Algumas tentativas. Então vai. Vem ver como funciona. Vamos ver se vai dar certo esse vídeo, rapaziada. Ó, lembra, não pode quebrar a moto. Vai lá que se pegar um pouquinho... Dá nada. Não, dá nada. Depois vamos pra outra. É, aqui vai. Então vai, Thiago. Primeiro teste, então. Thiago Reis com a moto. 162 rodas. Chamou no grau. Uia. Estou no frente. Estou no frente. Não, é difícil. Mano, parece que é fácil. Ó, chamou no grau. Uia. Ei, grande que eu sou o júri. Vai, Thiago. Esse aqui é pros D, pai. É os D, vida. É os D. Chama. Chama. É isso. É isso, pai. É isso. Uou. Uma voltinha. Uma voltinha deu. Fiz semão. Mais uma tentativa. Uma uma. Não, já não fiz sem, pelo menos. Pelo menos uma voltinha. Não, foi bom. Foi bom. A minha época de empinar já foi. O moleque tá nozão ali, sério. Mano, vamos ver se vai dar certo. Chamou. Chamou. Agora foi. Dominou. Pegou o esquema. Pegou o esquema, meu parceiro. Pegou o esquema. Não, não é? Você vai desligar. Olha. Isso aqui é 45, parceiro. Não, do céu. Estou com 600 quilos. Não. É uma primeira? Chamou no grau. Muito pesado, senhor. Uuuu, Thiago. Você tá velho já. Meu Deus do céu. Arramou dois. Parece uns 300 quilos. Não, eu tô destreinado, não tô velho, eu tô destreinado. Olha o que aconteceu com a moto, tortou tudo. Você entortou toda a moto, Thiago. Coloca ela pra frente. Não, já era, Alex, essa moto ia pra vender. Vai, 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 vai. Quem que é o próximo? Rapaziada, paga no ar. É isso, pai. Vai, vai, vai. Léo, juro pra você, mano, tem uns 50kg a moto. Sério? Tá pesado. Tá pesado, Thiago? Tá. Acelerador dos dois lados também. Vai, vai, vai. Quem tá, hein? Chamou, chamou no peito. Chamou, pai. Vem, elas dê a vida, elas dê a vida. As boas placas. Vambora, vambora, vambora. Pontuou, pontuou. Chama, chama. É isso. Mostrou pra que veio. Ó, esqueça tudo, pai. Foi bom, foi bom. Foi bom. Foi nervoso, pai. Bravo, bravo. Chamou, chamou. Dança nela. Dança nela. Dança nela. Dança nela. Esqueça tudo. Caralho, viado. Foi, deu certinho. Que isso, Bruno? Hã? Não, Bruno, você acabou com uma CB1000 já, Bruno. Vai, Bruno. Só pôs trazendo... Bruno. Bruno. Pra que eu pode, eu por também. Bruno! Acelera tudo, solta o embreagem. Vai lá, vamo lá. Vai, Bruno. Sua primeira tentativa. Aêêê! Parabéns! Parabéns, parabéns. Próximo! Teco! 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 Vem, Teco! Vem, Teco! Vamos! Não posso fazer feio, né? Teco, você fez tão bonito, Teco! Ana, reta aqui pra mim! Ana! 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 O Teco, que grava? Espera aí! Chama! Chama! Vai, Teco! Esqueça tudo! Galo, não tem boneco tanto público! Mano, olha o tanto de gente! Chamou! Chamou! Opa, pegou a placa! Pegou a placa! Vambora! Vai, Teco! Vai, Teco! É isso! Caraca! Uou! 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 Ah, moleque! É os de vida! É os de vida! Vem do grau, Ibai! Nossa, já ganhou! Já ganhou! Tá, tá, tá! Já ganhou! Tá, tá, tá! Mano, você ficou tipo um pá, tá ligado? Ó, faz de novo! Desculpa! No pateco, meu! Hã? No pateco, não! No pateco, não! Vai quebrar a suspensão, Boto! Vai quebrar, mano! O bom mortocedor não vai aguentar, Boto! Ó, a roda nem mexe mais! Ó, não! A roda já... A roda já fechou! Meu! Meu Deus! Dedo já aqui parado! Ah! Agora se entortou, agora se entortou! Vai! Só entortou de novo, cara! Vai! 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 Mas tem que fazer assim também, né? É porque o seu peso é mais peso! É! 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 facilities traveled the same time in the night! Tá toda comns, the Meinstein. E far... sagen is proper! César, Football. Não pra skilled. T Danke, dude! Tronco... Meu Deus! Caralho, viado, vi dois. Ô, louco, nervoso. Não, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dirigindo, Té. Nossa, o louco não é, não sabe. Quer segurar a mão, Té? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Olha, 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 olha o meu. Olha os 10, Vindé, os 10. Olha os 10, Vindé. Entraladinho, ó. Olha isso, Té. Uou! Nervoso, pai, esqueça tudo. Nem na máquina de grau, dá uma grau, os caras conseguem fazer de dois, né? Com duas rodas na frente. Com duas rodas na frente, mano. Não, quando eu acho que eu já vi de tudo... Vai, Dani, vai. Cadê o Renato? Você é namorado, não quer fazer motocross, não vai andar nessa moto. Eu queria ver o Renato dando grau nessa moto. Eu também. O Renato tá lá no prêmio... I Best. I Best. Já não saiu, ele perdeu. Que? Não, ele ganhou em terceiro. Ai, meu Deus. Não, não, não. Não tem como se ganhar em terceiro. Ele perdeu. Você perde em terceiro. Eu também ganhei. Eu ganhei em 14º. E o Renato ganhou? E não foi? Menos de 10 e não foi. Porque ele não sabia que ganhou. Não podia ter ido. Nossa. Me desculpa, Rei, mas você foi victorioso em terceiro. Boa. E você não vai fazer isso? Eu não sei fazer isso aqui que eles fazem, não. Sabe sim, sem pilha de moto. Ah, não, mas isso aqui é diferente. Não, isso aqui é diferente. Não, não, não. Não, não. Ó, todo mundo tá vendo. Deixa eu ver. A gente tá passando as imagens. Passa pra mim também? Rapaziada, vocês vão ver tudo essas imagens. Olha só, mano. Olha só o número. Olha só o número aí. Ah, o problema é seu. Você vai usar o meu? Não borra não, editor. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou, mano. Deixa muito seu like se você gostou desse vídeo. E, mano, o próximo é vendo de qual meus amigos querem andar na rua pra ver se eles são bons. E também a gente vai no Burger King com essa moto aqui. A gente só vai desentortar um pouquinho, né, Jamie? Aí, ó. Chama. Tá nova de novo. Bora. Esqueça tudo, pai. Parte o Burger King. Quem que é Burger King aqui? Fala eu. Eu vou lá pegar a bag. Um de franguinho. Então eu vou lá pegar a bag. Eu vou lá buscar pra nós. Que eu sou o novo motoqueiro. Capa aí.